Tá voltando, aqui ó, Fallen, Fallen, bota eles pra correr professor, Fallen, não precisa mais professor, você já... Fallen! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. Olha isso, são dois jogadores no L, um jogador avançado no meio e um jogador pela região da janela, na abertura dos eliminados brasileiros, na sequência a cor pega o dele. É isso aqui, ela entrou de jogo, tá? Isso aqui é estudo que tem a equipe da Gamer Legion contra a FURIA, só pode ser. Assim, é muito provável que a equipe da Gamer Legion tenha estudado bastante o jogo da FURIA, né? Uma vez que a Gamer Legion tenha hoje o dia de descanso até a partida de agora. ...que os... dentro do round, acelera pra cima do jogador de abate CT, vai sofrendo ataque, pega mais um abate pra si. Enquanto o jogador do CT fica fechado ali na caixa do Boltz, o Yuri faz a abertura, tenta os disparos, recarrega o armamento. Dez segundos pra ele, ele precisa partir pra cima do adversário e é eliminado, ficou sem bala. Vamos lá, execução pro Bobo da B. Maralo, só vou falar uma coisa pro Vinicim, espero que não tenha doído tanto, né? É, tamo junto. É, Maralo. Chega! A zoeira tem que vir, ó. A equipe da Gamer Legion já na defesa, eliminação do Boltz pra cima do primeiro, você posiciona por ali, agora nos dispara os cacerados, Yuri. 2x1 na tela. E a equipe da FURIA garante o ponto... Ela parou de travar. Agora, quando eu deixei o chat aberto, ela travava a cada 10 segundos, 5 segundos, ela tava travando. Pode ser uma solução, tá, Barney? Não sei se é o certo. É, então, eu realmente também, eu nunca ouvi falar sobre isso, travar, essas coisas assim. É um momento que a FURIA precisa de uma vitória em round, a FURIA precisa quebrar esse ritmo da Gamer Legion. 1x1 por aqui, o jogador do L vai fazer a marcação, na ligação tem passagem, o Art pega informação, mas L... Passagem agora brasileira em direção à ligação, pelo bombe dá até a entrada, o Yuri é pego pelo Boltz no meio da smoke, enquanto isso, do outro lado, os dois jogadores que restam vivos partem pro bombe site. É, a FURIA vai precisar estruturar melhor esses saltos, porque tá perdendo os jogadores sempre nas primeiras eliminações. Mas ainda vai ficando difícil, o Acura aqui, cravado, pega a eliminação do Fallen, o último vivo é o Cacerato, dentro do bombe eliminado. 6x2 de Gamer Legion avançou e por muitas vezes foi punida nos avanços, olha o Nilo. Olha aí o Nilo, duas na conta dele, traz de volta o Tielo, joga 1v1. Tem a C4 ali sendo colocada no solo, desconfia do jogador que acelera pro bombe agora, o Kels, se aproximando da marcação, troca tiros pro Tielo, busca espaço, eliminado. 7x2 de Gamer. Busca informação, o Fallen agora tá ali pelo L, foi visto, mesmo assim leva o melhor pra cima do Isaac. Isaac deu bobeira, viu? Agora o Fallen tem saído do L. É, mas como é que sai? Ele não desconfiar de ninguém no janelão, pode ser eliminado. Cai aqui o jogador brasileiro na sequência do round, o Tielo deixa a C4, dá um primeiro disparo. 20 segundos de round e a Gamer Legion vai pro seu oitavo ponto, muito provavelmente. Não, não tem, a equipe brasileira não acha espaço dentro do bombe com esse tempo que tem de jogo, né? Não dá. Sinceramente, perdeu uma eliminação do jeito que perdeu. Sabe já a Gamer Legion o que tá acontecendo, dá uma olhada na rotação. Tem três jogadores na B. Já tem ali uma força gigante, o Yuri pega o primeiro, você posiciona, o Acro já traz de volta, 4v4, a C4. Espotada por ali, alguns tiros rolando pra dentro do bombe, o Isaac continua marcando, faz a abertura e é eliminada pelo Yuri na sequência. Uma flashbang e o Tielo pega a eliminação do Kels que vinha pelas costas da equipe brasileira e dessa vez teve marcação nas costas. Olha só a diferença que faz o Tielo, pega o abate ali pra cima do Kels, ganha espaço pro bombe, a C4 colocada no solo, 4v2. Aqui, o round mais rápido, o round mais agressivo, o Yuri é punido. O Tielo vem pelo L. Só o Arte fica quietinho, amarelo. Enquanto ganha espaço, o Arte ali dentro do bombe fechado. O Nila já deixa uma smoke ali defensiva, busca espaço de round. Jogadores brasileiros não se espotam. Ou se espotam, né? Dois v2 por aqui nos disparos. A Molotov dentro do bombe é pra tentar garantir o ponto pra equipe brasileira. O Tielo tá sozinho no round eliminado. Ué, ué, ué. Deu tempo, deu tempo, deu tempo porque ele pegou o defuse. 9 a 3 no marcador e não... Ó, agressivou de novo a Gamerling agora partindo pra cima do Vale com eliminação do Kels pra cima já de dois jogadores. Traz de volta o Arte na sequência. Ah, cara. Olha aí, ó. Meio de round. Sempre tem jogador buscando informação da Gamerling. Hora, hora. Parte agora o Yuri pra dentro do bombe da Vale. Deixa a Molotov na entrada lá do mercado. Avança pra dentro do bombe. O Acor rotaciona pelo L pro top mid. Ganha espaço. Ainda não. Mas dentro em breve vai poder, né? C4 vai sendo colocada no solo por aqui. 3v2 de novo. Vantagem numérica. Não tem info dos jogadores. O Swart agora pega a eliminação pra cima do Acor. Enquanto o Volte recua. E Smoke fechando a primeira passagem. Molotov pro janelão. Agora sim. A Molotov colocada ali pra cima do Kels que tava na jungle. Recua. A marcação, equipe da FURIA. Tem jogador na caverna fazendo abertura. O Nilan foi eliminado. Eita, Isaac aqui. Errou os disparos e foi eliminado pelo Yuri. Ele deu uma de Nipo. Aqui a FURIA acha o bomb site no 3v1. Que ideia. Foi. Mas cometeu muitos erros também. A diferença é que a Nipo... O Arte apenas na defesa, hein? Uma Molotov atrasada do Arte ali pra cima dos jogadores. Aqui é defesa. Ele sofre os ataques e é eliminado pelo Kels dentro do round. Aí já complicou, né? Demorou demais ali pra soltar a Molotov do Arte. As punições acontecendo. E sim, o round aqui. Ou provavelmente vai pra conta da Gamer Legion. É. Aqui confirmado o ponto da Gamer Legion. A gente tem duas escolas trabalhando por ali. Tenta disparar o Arte. Não encaixa agora. Se elimina junto ao Fallen o oponente. Busca jogo. Mais dois jogadores punidos. Eliminação do Kels pra cima do primeiro. Tenta achar espaço de jogo pra dentro do bombe. O Tielo tá por ali. Também o Fallen. Discalo continua na marcação. Na abertura do Tielo. Estraçalha a cara do primeiro. Na sequência, o Fallen vê o jogador dentro do bombe. Informa seus companheiros. Pelas costas, tem gente chegando também. O que é isso, Cacerato? Sensor Aranha encaixa. O Fallen finalito dele. Um V3 agora eliminado. E Yuri! Ponto da fúria! Aí deu certo. Amarelo aqui é ponto da fúria. Mas que os jogadores podem acordar em fazer alguma tratativa pra um próximo round, pra uma sequência. É bom. Nossa, o Bolt matou e Yuri totalmente cego, cara. E vai o Fallen, ó. Foi pra dentro do 10, pegou a eliminação do primeiro. O que é isso? E sabe o que eu vejo? Então, sabe o que eu vejo? Beleza, moço. Aí é brincadeira, né? O Fallen tem umas jogadas que são absurdas. De repente... Meu Deus do céu! Que isso! Que bala que deu o Fallen aqui na sequência do round. Vai tentando os varados ali pela caixa de fogo. Recarrega a sua WP. 3v2. O Fallen de AWP continua marcando ali pela caixa do Boltz. Acelera um pouco a marcação. Foi eliminado pelo Nila também. Hoje tá brincadeira, viu, Nila? 2 contra 1. Recua o jogador da GamerLegion. Fica cego na sequência. Parte agora pro 2 contra 1. Equipe brasileira se aproximando com o Art. Deixando mais uma flashbang ali pra cima do Nila. O clique vai acontecendo. O Art volta pra jogar o 1v1 e vai perder o round. Olha aí. Mas tem kit lá. Perdeu já, né? Ou não? É, perdeu já. Aqui é o Terplante medonho. 11 a 9. Toda informação de que o jogo provavelmente vai acontecer pra A. E ele viu o jogador agora. Pega a eliminação pra cima do Kels. O ataque pra A vai acontecendo pelo Palácio. Três jogadores na saída. O Cacerato leva o primeiro. O Yuri leva o dele. Na sequência finaliza também o A. Cor. E smoke ali pro split no bombe da B. Molotovs feitas pela equipe brasileira. Movimentação agora do Cacerato eliminado pelo Kels. Deu a cara o brasileiro. Ficou exposto. E foi punido do outro lado. Volt pega o Yuri. 30 segundos. Vai girar pro bombe da A. Equipe da Gamer Legion. O Fallen pega a eliminação do primeiro. Crava. De novo na entrada da liga. Molotov pra cima dos jogadores. O Fallen Rode Spar passou pela Molotov. O primeiro jogador. Ele crava a mira de novo. Espera o ataque acontecer. Vai aprendendo. Pega mais uma eliminação. Dois vivos apenas. 10 segundos de round. Fallen! Pega mais um jogador. 8 segundos de round. Parte agora contra o Arte. O jogador da base. CT Tielo finaliza. 12x12. Ponto. Da caverna. Tem uma flashbang agora pra ganho de espaço. 4 contra 4 por aqui. Tem agora o Arte avistando o jogador praticamente dentro do bombe. Trazendo eliminação. O C4 fica pelo caminho. Crava do outro lado. O Cacerato eliminado. O C4 dropada ainda. Enquanto a equipe da Gamer Legion busca espaço. Fallen pune mais um jogador. Na base CT tem gente ali pra dar cobertura. O Tielo vai fazendo a abertura. E gol primeiro. Pega o segundo também. 14x12. Execução preparada pro bombe da B. Jogadores vão fazendo a passagem. Crava por ali. O Núria e o Cacerato pegam eliminações. O Arte pega o dedo dentro do round. Reposiciona. Arte mais uma pra cima do Isaac. Kels como último vivo. 15x13 pra fúria por aqui. É isso. Tirou a doa do Alphinawa. É isso. E ela cai certinho. Pra você fazer certo. É melhor uma Molotov. 15x13. Ainda assim é perigoso aqui. Porque a fúria não tem tanto dinheiro. Olha aí que beleza. O que é isso? O Arte dá cara aqui. Pelo top mid eliminado também. Vamos de 15x14. Zinapa. Três eliminações. Ele escuta ali uma relva de tiros. Enquanto agora o ataque acontece. Ele pega o primeiro. Cai no segundo. Disparas rolando por parte do Kels pra cima do Arte. O Cacerato se aproxima. Tem jogador pela areia. Vem flashbang pra cima dos jogadores brasileiros. Cacerato fecha o pixel. 16x. A Gamer Legion tentando entrar no bombe. De novo. Smokes arremessadas. Mais uma flash. O Tielo se fecha. Tem agora eliminação da C4 no meio do caminho. Cai na sequência. 5x4. O Tielo elimina o Kels. O Fallen abre pra também tentar parar o Plant. Nesse momento o Aqua elimina e não tem pra onde o Tielo correr. Então aí sim. É o que a gente... É o que a gente aqui chama de timing horrível, né? A gente tomou um timing aqui violento. É, não. Aí não tinha o que fazer não. Porque é aquele negócio. É micro decisão. O time da FURIA tava bem posicionado. C4 vai ali sendo colocada no solo. Na abertura deixou o HS. O Nilan pegou o Cacerato. Recua pra base CT. Tem jogador de dois lados. O Yuri parte pra cima dele trazendo de volta. Coleta a M4, que era do seu companheiro de equipe. 3v2. Toma. 3v1. Porque caiu agora o Acor. Na GAE arremessada pelo Yuri Isaac. Único vivo dentro do round pela região da caverna. O Fallen vai abrindo o pixel. Aviso, o adversário. Se informa e finaliza. Do outro lado ali pela liga. Emolotope arremessada. Ah. Na liga. O Yuri pega duas kills do Fallen. Finaliza o dele do outro lado. O parque pra cima. Finaliza mais um. Isaac eliminado. Acor sozinho no round. Flashbang pra cima dele. Ele sabe do Fallen no palácio. Até onde dá pra guardar? Flashbang também feita. 15 segundos. O plant ainda não é feito. Agora o Yuri eliminado. O Cacerato traz de volta pra cima do Isaac. Pega também o Nilo. Você pode ser na C4. Vai sendo colocada no solo. Dois contra dois. Tem um Cacerato junto ali ao jogador. Tielo dentro do round. Na Nilva, um dos jogadores. O segundo jogador, que é o Acor, com 39 de vida. É. Tem que arremessar pro... E arremessou pro lugar certo. O Isaac... Ah, não é possível isso. Bom, dois e dois. Na abertura, o Acor é o primeiro disparo. Cravo e finaliza o Tielo. Joga agora o 2v1, a fúria. Parte pra cima ali. O jogador brasileiro. E o Tielo finaliza 18x15. Flashbang aqui. Setup preparado. O Kels faz o avanço. Foi eliminado pelo Fallen. E olha só. Esse tipo de pixel aí na pé. Aquele pixel. Quando você toma esse tiro jogando. Aí você enlouquece. E tem um TR parado lá na sala da TV de AWP. Esse tipo de pixel. Esse pixel é pra deixar maluco o jogador. A pessoa que tá jogando. Salve, cobaia. Boa tarde. Eu tava lendo a mensagem aqui dele. Eu tô com medo. Eu tô com medo do ver o amarelo. O caster falando que tá sentindo o negócio. Isso não é bom. É, exatamente. O lordão. Você morre e fala que o cara é horroroso. Por estar ali naquele pixel. Flashbang agora. Pra movimentação brasileira. Molotov. Na areia. Tem agora mais duas flashbangs pra execução. A entrada vai sendo feita. A fúria passa pra dentro do bom. O que é isso? Toma. Celo finalizou a coronação. Tá bom. Dois jogadores vivos do lado da equipe da GamerLegend. Cinco brasileiros. Nos disparos aqui. Vai tendo a punição. A C4 é colocada no solo. Flashbang passou o root ali por dentro do Dysmo. Que é eliminado pelo Celo. Cinco contra um. Neelan traz de volta a primeira vez. Faz abertura o Fallen. Acerta o oponente. Dezoito de vida. A equipe da fúria tem 1x0 na série. Napa. Aqui acabou. Toma aí seu clutch, Marreca. Vamos embora, amarelo. 1x0 para a equipe da fúria. Chamando nossas câmeras por aqui. Vamos ver como é que vai ser aí a execução de bomba e três eliminações já conquistadas pela GamerLegend. Bomba dominada. C4 vai ali ser colocada no solo. Incende vida. Vai ali para a parte do céu. Troca tiros. Pega o segundo jogador. Aparentemente ele vai tentar fazer algum tipo de estrago ali para uma compra mais consistente na sequência ou até mesmo, né? É que não traz mais de volta o round. Ele vai escapando ali dos disparos. Pega mais uma eliminação. Pega mais uma quarta dele no round. O bomba é feita. Continua o carcerato de M4 trabalhando. Disparas rolando. Tchero pega o primeiro. Reposiciona no round. Ataque feito pela GamerLegend. Acontecendo. O carcerato está por ali. O Volt pega o dele. O Fallen desconta. Mais tiros na Smoke. Continua o Art ali pela água. A Flashbang na abertura leva o Fallen com eliminação. A C4 vai sendo colocada no solo. O Art fica cego na sequência do round. Que isso? Um a um no marcador. Tem. Aqui. Mais um eliminado de cada lado. E o Yuri pega mais uma eliminação. E spray aqui que não encaixa para cima do Accord. Mesmo assim machuca o jogador. O Fallen está avançado. Ele está ouvindo o jogador. Ele avançando pela rua. Sabe do posicionamento do Accord. Está passando nas costas do Fallen. Ele escuta agora e recua. 2 V2. O Tchelo deixa alguns tiros. Reposiciona no round. O Fallen precisa jogar. Tem agora o ataque sofrido pelo Tchelo. Com o Fallen jogando no 1 V2. Mas aí o Fallen ouviu. Era uma novela das nove. Ela participava. E isso foi falado no Fonso Silva. Ô louco bicho. Por aqui. 4 a 3. Mas teve sim. Eu lembro da notícia também. Quem é aí a bala. O Fallen acertou as canelas do oponente. Parte para cima. O Volt agora trazendo de volta. 15 segundos de round. 3 contra 2. Abertura feita pouco a pouco por aqui. Pelo Tchelo. Com eliminação para cima do primeiro. 2 contra 2. Agora na sequência do round. Tem um jogador que avançou para o banco. O Tchelo parte para a região do fundo. O Volt está indo para cima dele por ali. Ganha espaço Tchelo finalizando mais um adversário. O último vivo Kels. Tem que desconfiar. Parte para cima o arte. Ah não é. Vocês comentaram. Vocês comentaram comigo. Fallen. Eliminado ainda no pezinho. Feito pelos jogadores. O Tchelo desconta. Disparas rolando. Volta agora para a região do Bumbi. Sai de 50 segundos. E a equipe brasileira. Que continua avançando. Continua tentando buscar informação. Vai sofrer. Vai sofrer. Deixa os caras. Deixa os caras. Fica na boa. Espera. Aguarda o momento. Não tem necessidade de algumas coisas. Olha aí. Pegou a eliminação agora. O Yuri para cima do primeiro jogador. Você posiciona. Sofre os disparos. Mas não é atingido. Coleta ali uma K47. O Bumbi Sight Data. Está totalmente exposto. Só que o arte. Ele tem um pixel muito forte. Precisa da C4. A ser colocada no solo. O Acor. O arte está dentro do Bumbi. Ali dentro da Smoke. A C4 vai sendo colocada. Toma Marreco. Facada do arte para cima. Do Acor. Volte na volta. 4 segundos. 5 a 4. Fúria. Nem tem o que fazer. Volte. A não ser que queira perder o equipamento. Bom. O Bumbi. Não saiu do Bumbi ainda. Continua trabalhando. O Fallen no avanço. O Acor está vindo por aqui. O Fallen pega a eliminação do primeiro. O segundo jogador está pelo sapão. E busca espaço. Equipe da Fúria. Nesses dois contra um. O Fallen é o primeiro. Dá o combate. O Cacerato vem na sobra. De M4 nas mãos. Continua. Acorre ele pelo redondo. Na abertura de pixel. Espera os brasileiros. Fallen. Na sequência. Visto. O adversário pega o primeiro. Cai nas mãos do Fallen. O jogador da Fúria. Fallen finaliza o round. Tacou uma smoke ali. Pro ar. O Fallen na volta. O Kels. Vai descendo pela liga. Se aproxima. Ah, ele matou no ar. Não é possível. Cacerato na volta. Atrás de volta. Com Fallen pegando também. Eliminação para cima do Volt. Pezinho feito para o Nilan. Acor. E Nilan vivos entre o round. 4v2. Vantagem para a equipe da Fúria. Flashbang do Arte. Do Fallen, aliás. Pela região do cofre. Continua o trabalho de movimentação. Agora o Fallen pega um pixel perigoso dentro do round. É um pixel de um disparo só. Para a tentativa de punição. 30 segundos. O Nilan vai abrindo pouco a pouco o pixel. Vai buscando informação. Tem pela rua passagem sendo feita. A execução agora acontece. Flashbang por ali. O Fallen fecha a mira. Abre de novo. Voltando sua visão. Continua o trabalho de granadas feitas pelo Nilan. Com a eliminação do Fallen na sequência de round. O ar. Cortando o disparo pelas costas. Recua seu posicionamento. 7x4. Para a equipe da Fúria. Quebrou. Aqui agora quebrou. Toma. Vai passando por trás dele. Equipe da Gamer Legion. Disparas rolando. O Art agora vai ser pego de lado. Ele é... É... É batata. É batata. Ô, vou avançar, hein. Ô, vou avançar. Alguém me segura. Por aqui. Disparas rolando para cima dos jogadores. 4 contra 4. Fala em tento dos disparos. A C4 entra no bomb. Marcação feita com a eliminação para cima do Volt. Tem um jogador que está muito machucado nesse 4v3. ...quizíssimo aqui num round desses, né? Ó, já deu dano no Gelo. Ih, o posicionamento é fortíssimo. Ah, beleza. Aqui deu bom para a equipe da FURA. Ok. Mas não precisa perder a arma desse... A gente acaba cedendo um plant C4, que não é justo. E aí os caras acabam comprando mais do que o necessário. Aqui pegaram informação no setup de marcação da liga. Na queda, leva melhor o Cacerato para cima do primeiro. Tem um segundo jogador passando pelo Smoke por ali. O Cacerato troca de arma. Ganha espaço e finaliza o segundo jogador dele no round. Agora vai se defender com o Smoke ali. Vai tentar sobreviver do jeito que dá na sequência do round. Dois jogadores avançando pelo fundo. É o que tem ali a equipe da Gamer Legion. Passagem feita. Molotov do Fallen em resposta ali aos adversários. Coloca mais uma. Molotov para frente. A equipe da Gamer Legion. Já subiu do Fallen. Pega a eliminação. A C4 foi espotada dentro do bomb. Nossa, eles estão em choque. Boa. Ele não quer ruxar. É isso. Aqui, 9x4, Napa. 9x4. Eles estão em choque, Amaral. Eles estão em choque. Estão pressionados. Não conecta para cima dos oponentes. Molotov de resposta. Na abertura de pixel. O Cacerato fica cego. Mesmo assim, une os adversários. O Fallen leva o primeiro. Você posiciona 7 segundos de round. 5 segundos. O plant tem que ser feito direto. Dentro do bomb. Disparo do Lando. Eliminação para cima dos dois jogadores por parte do Tielo. Ponto da Fúria. Ponto da equipe da Fúria. De avanço pelo banheiro. E ele vai ouvir essa movimentação. Ele ouve a movimentação da equipe adversária. Na abertura leva o melhor. Para cima do primeiro. Nossa, deu tempo. O Fallen de novo. Na volta tem também. Arte finalizando com o Fallen. Pegando o Isaac. 11x4. 11x4. Tua mensagem no chat. Agora ele percebeu que a gente está ao vivo. Que beleza, hein? Valeu, Vida Pinho, por acompanhar aqui na Galoia TV. Notícia ruim aí, Amarelo. O que? O baixista do Traje Rigoro Mingau foi baleado na cabeça. Nessa noite. Tentativa de assalto? Não foi falado, tá? É. Em Paraty? É. E o pior de tudo é que ele completa hoje 56 anos. Bom. Uma tentativa de assalto, ó. É. Torcer pela vida dele aí e torcer para que não tenha danos, né? É. Torcer para que não fiquem sequelas, né? Para que tudo dê certo aí. Bom. Por aqui. Fallen contra dois jogadores. O primeiro deles vem pela ponte tomando os disparos. O segundo foi eliminado. 1v1. Faz barulho ali o Nilo. No Fallen. Volta agora ao seu posicionamento e espera o clique na C4. Clique inicialmente o Nilo. No Fallen chama atenção. Recua de novo. Sabe que o tempo é brasileiro. Parte o Nilo para o round 12x4, Fúria. 12x4 para a equipe da Fúria. É isso, Amarelo. O pistol. Bom. Vamos lá. Fallen pega a eliminação para cima do outro. Também, Napa, falando sobre... Você falou aí sobre o baixista, né? Do Traje Rigoro. Esse round aqui, praticamente já é brasileiro, né? A não ser que uma catástrofe... E aconteceu a catástrofe. Beleza. Você que mata. Então, assim... Por ser para a recuperação também do Kaique Brito aí. Mas... Complicado essa noite aí lá no Rio de Janeiro, hein? Tem que tomar cuidado, hein, Thiago? Econômico. É, pegou aqui uma eliminação dentro do round. Agora o Kels traz de volta. Boa. Bons disparos aqui. Boa eliminação feita pelo Kels. Avanço feito pela região do Cimento. Smoke alta por ali. Nos disparos, o Yuri busca eliminação para cima do Volt. Leva um HS também, o Yuri. Onde é perigoso. O Kels avança para dentro da Smoke. Disparo. Que noção. Olha o Fallen como é que vem. Que noção. Olha como é que vem o Fallen por aqui. Tem agora mais eliminações acontecendo para cima do Lila. Acura último vivo. 4V1 mais uma vez. E a Fúria tem a... Deixa agora uma Flash Bang. Toma uma Flash Bang de resposta. Não dá cara o jogador brasileiro. Hum, o Fallen foi. Partiu ali para cima. O Art traz de volta para cima do Acura. 4V4. E agora o Art avança mais ainda para o Cimento. Tem três jogadores na B. O Art vai ganhando espaço. Ele vem no primeiro. Por aqui eliminado também na sequência. Dois jogadores avistados por ele. Três V3. Não faz barulho não. Não faz barulho não, Tchelo. Meu Deus. Faz. Vai sim. Aí. Aí sim. O Tchelo pega. Meu Deus do céu. Que agonia. O Tchelo consegue a eliminação aqui para cima do primeiro jogador que defendia. Ah, parte para o Bombe. Passou para o caminhão para o segundo adversário dele. Tchelo levou o HS. Tira a cara do confronto. Espera a movimentação. Dois contra dois. Flash Bang que vem lá da região do fundo. Vai, vai para o ar, gente. Agora, o Cacerato segura o pixel de abertura. A C4 vem pelo fundo. E o 2V1 vai contra o Kels que está dentro do Bombside. O lado bom. O Kels está com 58 de HP. Meia vida no Kels, amarelo. Um disparo bem dado aí de AK-47. Mesmo que no peito, pode ser já letal para o Kels. Beleza. Deu bom. Aqui o Yuri. Só plantar. Acho o HS para cima do oponente. Cinco segundos de round. Dois contra um. O Yuri tem 19 de vida. O Isaac vem pela liga agora correndo, fazendo muito barulho. Está dando a volta o Yuri por ali. Ganha espaço de round. Ele já ouve o adversário. Sabe que o jogador está indo pelo fundo. Abertura de pixel. Yuri eliminado. Dentro do round. 20 de HP. Tem o jogador da Gamer Legion. Flash Bang agora para dentro. Bombo. Ele busca jogo por aqui. A C4 foi colocada ali para a região do banheiro. Na movimentação. Ele espera o jogador vir pela rua. Ganha espaço. A vaga é nossa. A vaga é nossa purista classificada. Que beleza, amarelo. A vaga veio. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho